Vai, cagão! Toma, bebezão! Tá buchando que nem uma boneca! Um, dois, vai! Vai! Bora, Marimba! Vixe, que largada! Um, dois, vai! Vai! Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Agora eu vou na mão, hein? Manda a busca! Dá outra, Patinho! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Um, dois, vai! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Ergue outra, meu freguês! Assim! Aê, né? Carinha mané! Que passada foi essa, Jesus! Perdeu, mano? Vou devolver não, hein? Não dá pra eles Que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Ei, tá chocando Tá com medo da linha Tá maluco, cara? Muito puxão, separamento de mão Eu isolo meu pião Meu serau tá muito bom Cola de trigo e macarrão Nossa, velho! Na mão vai passar corde Caiu, ai Vai, cagão! Fala, marimba! Ô, 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 ô Larga ali, larga ali Larga ali que eu vou aí buscar a tua lata, hein? Tá com medo? Tá correndo o pagode, mané? Nossa, que tapa! Ua! Matabushka! Aaaaaaah!